A engenheira civil Loremida Costa chegou em Pato Branco na década de 70. A minha história também se confunde um pouco com a história de Pato Branco. Então, eu vim para cá em final de 1977, em busca de espaço, porque quando me formei, as oportunidades de emprego eram muito restritas. E isso fez despertar em mim um espírito empreendedor, e sonhei em ter o meu próprio negócio. E o meu desafio foi rumo ao Paraná, aqui, em busca de espaço para concretizar o meu sonho. Loreny conta que a primeira oportunidade foi emprego público, contratada pelo prefeito Roberto Zamberlan. Loreny permaneceu na função até 1981. Um princípio novo, com apenas 25 anos, com pouca ou nenhuma legislação no Departamento de Obras e Urbanismo e Engenharia, me permitiu implementar o Código de Obras de 1978, que ficou em vigor por uns 20 anos, mais ou menos, esse código, e que contribuiu bastante para a melhoria do padrão das edificações em Pato Branco. Também implementei um plano de prevenção e combate a incêndios, que trouxe mais segurança para as edificações. De acordo com a engenheira civil, o plano colocou Pato Branco como uma das cidades pioneiras no Paraná, na cobrança do projeto de prevenção a incêndio. Participou da implantação e elaboração do projeto Cura de Pato Branco, um plano de implementação urbano. A construção das galerias de águas pluviais, o asfaltamento das vias centrais aqui, porque eram todas de paralepípedo. Edificações como o Ginásio do Olivar Lavarda, conhecido popularmente como Ginásio Patão, projetou a obra do campus universitário da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco. Na época, foram construídos os dois primeiros blocos, da atual UTF-PR. Hoje, concentram os cursos de agronomia, contábeis e administração. Também, a revitalização das praças Santos Dumont e Presidente Vargas. Eu tive um cuidado de plantar árvores que florescessem em épocas diferentes, como os ipês, jacarandá, a chuva de ouro, para que a gente tivesse várias épocas do ano com a Praça Florida. Às vezes, na rotina, acaba passando pela praça, se formando na instituição, na UTF-PR, ou indo no ginásio, e acaba não percebendo que tudo aquilo tem uma história, e uma linda história, que faz com que a cidade evolua e aponte no caminho que a gente está indo. Loreny, 45 anos de profissão, foi indicada para o prêmio Neidina Marques. A premiação aconteceu em Curitiba. Foi a primeira edição organizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Ucréia. A entidade homenageou oito mulheres das regionais do Estado que fazem a diferença com a atuação como engenheiras. Foi a primeira mulher engenheira paranaense e a primeira engenheira negra no país. E Neidina, assim, se formou em 1945. Ela enfrentou todo tipo de preconceito racial, social, porque ela vem de uma classe muito pobre. E ela é, assim, é a inspiração e abriu o caminho para todas nós, mulheres, nas engenharias. Então, estou muito feliz. Ucréia organiza novas homenagens e prêmios para 2022. Prêmio Destaque Profissional, Prêmio Carreira Profissional e Prêmio Educador Destaque, no qual a gente valoriza essas profissionais pela sua carreira, pelo último ano, ou pela história na educação e formação dos profissionais, para que a gente possa fazer com que todo mundo tenha um momento de reflexão e valorize esses profissionais e tenha inspiração também de algum dia almejar ser indicado para esses prêmios e poder demonstrar tudo aquilo que trouxe para a sociedade, tudo aquilo que devolveu para a sociedade pela formação que teve numa faculdade.